Olá, Pital! Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto. Minha amiga fez um tour pela casa. Agora eu tô indo pra sala. Primeiro, aqui que eu tomo meu café da manhã, minha cozinha gourmet. É o lugar que eu amo ficar. O quarto é todos os detalhes. Então vamos lá. Bem-vindos. Gente, começando, aqui tem um porta-a-porta, que é um pezinho de um carneiro, que deixa assim pra eu não bater a porta. Gente, acho que é bem-delicioso a cama de baixo, que eu não dormo aqui, eu dormo mais, não. Mas, ó, a cama de baixo, eu deixo assim de unicórnio, que eu amo unicórnio, com esse coraçãozinho escrito Rafa, que ele tá costurado. Aí eu gosto dele porque ele tem algumas pérolas, assim, que era pra estar no chifre, mas já caiu. Aí aqui tem algumas flores, aqui tem o cabelo e aqui tem mais cabelo. Tem o coração. E eu deixo ele aqui. Atrás dele, tem essa almofada, escrito Rafaela, que tem uma fada e é muito pouco. Quem te deu? Biscoito. E aqui, ai, é... Eu ganhei ele de aniversário, eu amei. Porque olha o tamanho do rabo. Tipo, quando eu tô lá em cima, aí eu quero puxar alguém e só jogar. Mas eu não faço isso. Ó, aqui tem um quadro da minha família no meu aniversário, de 5 anos. Aqui tem um urso da minha maternidade, gente. Sim. Ele é bem velho, mas eu amo ele. Ainda tá com a etiqueta. Eu e a minha mãe, a gente tá no shopping. E aqui tem uma velhinha. Vela. Que eu ganhei... Que foi uma lembrança de quando eu fui visitar meu sobrinho, o Arthur. Aí aqui, gente... Tem meus binibus. São esses aiudos. Eu tenho vários ai, eu tenho na minha cama. Eu tenho esse pinguim. Eu tenho um monte de urso também. Essa coruja. Esse outro pinguim. São diferentes. E essa outra coruja. Gente, aqui eu guardo 3 headmalls. Porque eles são bichinhos que fazem barulho. Eles também andam. Aqui tem a belezinha. Essa aqui. A fera da minha mãe. Vela, por que eu comprei essa fera? Ela comprou porque eu tinha muito medo da fera quando eu tinha 3 anos. Isso que eu não gostava. Daí, é... Aí minha mãe comprou para mim e não tem mais medo. Eu não acho que é isso, mas deixa. Foi isso. Tá bom. Aí aqui tem um rabo de cavalo. Que devia virar príncipe depois. Gente, quando eu era pequena, eu gostava dessa fera. Mas eu queria que a fera se transformasse em príncipe. Então eu sempre ficava tirando a roupa assim, né? Descostura um pouco. Mas eu sempre ficava tirando a roupa para vestir a pele embaixo. Mas não tem. Gente, esse é meu outro zoiudão. Que... Ele é uma girafa. Grandona. Gente, é muito legal que os... É um binibu, né? Os binibus, ou pode ser mais... High, T-Y, ou zoiudo, como eu chamo. Eles têm nome e aniversário. Esse chama Sky High. Aí ele fala um pouco do que ele gosta, ó. Mostra aqui. Aqui, ele mostra aqui o nome. E aqui embaixo, meu aniversário é 20 de julho. O meu é 21, gente. Mas o dele é 20, né? Então eu vou deixar ele aqui quieto. Porque já ganha o aniversário dele. Ó, aqui... Já, já é aniversário dele. Porque eu quero que o meu chega logo. Aqui tem o zoiudo pequeno. Que é um unicórnio. E lá no segundo tem a mulher gigante. Que unicórnio gigante, gente? Que vocês já perceberam o unicórnio. Que é o arco-íris. Ele tem a pata dourada. O nome dele é... Fantasia! Aqui eu deixei um terço. Ó, closet secreto de sacos. E tem mala também, gente. Aquela mala ali de donuts linda. Ela é da minha... Do ano passado. Que era do segundo ano. Aí essa é do... Essa é mala de viagem de mão. Essa é uma mala que eu comprei para minhas bonecas. Mas também é utilizada como mala de mão. Aqui, gente, tem mais uma chileirinha. Que eu não tô pegando aqui, meu Deus. Ó. Ela troca. Que vira rosa. E... Prata. Vou atrapá-dela. Aqui tem melicinha. Muito cheirosa. Aqui é dourada. Aqui tem rosa. E aqui tem uma beija. Aqui tem o chileirinha do Miki. Da Miki. E do Miki, né? Porque... Minha mãe comprou. Aqui tem o porta das joias. Aqui tem joias, ó. Aqui tem... Uns colares. Um colar, né? Aí tem brinco. Anel. Gente, esse brinco eu comprei lá na Nave da Disney. Que ele é de Mickey, ó. Muito fofo. Aqui tem uns colares também. E, gente, isso daqui é duas coisas. Logo embaixo tem um relógio meu. Que ele é bem antigo. Era meu. Sério? Muito bem. Mas ele é bem antigo. Aqui é a oração. Não sei. Ele tá errado da minha hora. E, gente, embaixo do abajur de unicórnio tem meio como necessário fake. Porque, ó. Ela tem coisas. Tem carregador de relógio. Que é o meu Apple Watch. Tem coisas aqui pra levar no carro pra carregar. Olha o meu Apple Watch. Tem isso. Vamos lá. O que é? Tem algumas coceiras. Tem coisa de brinco. Tem um monte de coisa. Aqui tem uma. Closers. Que... Aqui são coisas... Aqui tem coisas em comum pra escola. Tipo, boletons. Pra coisa de frio também. Calçadinhos. Essas coisas. Aqui tem algumas blusas. Gente, eu amo essa. Essa aqui de pele. Nossa. Essa aqui de brinco. Mas ela é bem gostosa. Ó. Daí tem essa também que é muda. Gente, vocês já perceberam que eu tenho várias coisas que mudam, ó. Aí tem essas blusas. São blusas, né? Essas são mais pra um ser humano. Aí tem essas roupas de saia. Aqui que são saia, shorts. Aí tem blusas. Tem colozeiro. Logo aqui embaixo tem mais saia e shorts. Porque são só pra ver com saia e shorts. Aqui tem traque e shorts. Aqui tem traque e filhos. Ó. São mais pro verão. Agora já tá entrando em inverno. Aqui tem pijamas. Aqui tem meu troço de bolsas. Tem boné, bolsa. Aí tá aqui minha mochila. Também muda. Que eu tiro a escola. Tá vendo? Aqui tem mais bonés. Aqui tem bolsas. Várias bolsas. E aqui desse lado tem vestidos. Aqui tem jaqueta. Nossa, fica daqui. Jaqueta. Aí tem casacos de pelo. De frio, né? Aí tem vários casacos. Tem um blu, um velho. Tudo, tudo, tudo. Aqui tem o meu banheiro. Aqui tem o chuveiro. Tem o shampoo, o cancelador. Essas coisas incomuns, né? Aqui tem o meu porto de escova de dente. Aqui tem perfumes. Gente, aqui tem minha cama maravilhosa. Aqui tem o unicórnio, que às vezes, quando eu não tô com o travesseiro, aí eu tenho que pensar. Eu, eu, eu tô aqui, eu tô no tomitério, eu tenho que ir em cima dele. É muito bom. Daí, aqui tem mais minibus. Aqui, eu escrevi com a Rafaela. Olha os dois corações. Mas esses corações... Que festa foi? Ah, não foi no dia das mães? A gente estourou, sabe aquelas coisas de confete, tudo? Então, aí veio com dez corações. Daí eu disse assim, quer saber? Eu não quero jogar eles fora. Eu vou botar aqui. Aí eu botei no meu nome. Gente, aqui tem coisas especiais. É, não muito especiais, assim. Mas, ó, tem um terço. Colares da minha BFF. Que é a Stephanie. Um beijo, Stephanie. Um beijo, família. Aí, aqui tem minha outra amiga. Dona Tela. Bom dia! Bom dia! Aí, a Brana, ela tinha uma casa mesmo. Porque, gente, quando eu vou dormir, eu fecho ela. Eu deveria ir de cair, porque eu me mexo muito. Então, agora, pra finalizar o vídeo, eu vou escorregar. Gente, está perdido mesmo. Mas, vou finalizar o vídeo. Nossa! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, dá muito like, porque eu vou muito contrativo. Mas foi legal, né? Deem like, ativem o sininho da notificação. Se inscrevam-se. E eu vou dar uma meta de likes. A meta de likes é... 300 mil likes, tá? Beijos! Até o próximo vídeo! Rolou que tchau! Tchau!